Olha, e hoje no quadro, e aí doutor, dessa semana, não é uma dica de saúde, mas é uma dica de beleza. Eu tô aqui com a minha querida amiga Jéssica Coelho. Tudo bom, Jéssica? Que vai falar sobre um procedimento que caiu assim na graça da mulherada, né? Verdade. Tá todo mundo buscando e querendo essas técnicas. Tem muita gente procurando. Tem muita gente procurando. Porque é muito diferente esse procedimento que a gente vai fazer hoje, é o Lash Lifting. Ele é como um permanente, mas muito melhor. Porque o permanente, ele dá uma ressecada nos fios e deixa eles meio quebradiços com o passar do tempo. É uma química mais forte, né? Isso. Já esse procedimento, a gente consegue nutrir e hidratar, além de dar o efeito de alongamento e de curvatura dos fios. Que bacana. A gente já tá... Vai dormir não, né amor? É. Já tá bem confortável. Olha só. Então, a Jéssica vai fazer pra gente aqui, pra você que tá em casa, conhecer essa técnica. E vai falando os procedimentos, tudo pra você saber como é que é feito e depois o resultado, tá bom? Prontinho. Vamos lá. A gente vai começar a passar primeiro o produtinho que é como o do permanente. Que é o que vai deixar os cílios no formato curvado e alongado. Antes você preparou, né? Isso. Antes a gente fez toda a preparação, que é separar os cílios inferiores dos superiores. E deixar eles coladinhos nessa base de silicone, que é o que vai dar o formato que ele vai ficar. Ah, ok. Aí a gente começa com o produtinho. Pode ser passado com o cotonete mesmo. Cotonete. Jéssica, essa técnica não é... É uma técnica nova, na verdade, né? Isso. Aqui em Boa Vista eu não conheço ainda quem faça. Só pras pessoas saberem. Não é um permanente. Não. É como um permanente, só que melhor. Porque a gente consegue nutrir e hidratar os cílios junto com o procedimento. Sem deixar ele quebrar disso. Exatamente. E a diferença dele pro alongamento, que é o mais procurado hoje em dia, né? Que é aqueles fio a fio, o tufinho. É que com esse daqui a gente tá trabalhando no próprio cílio da pessoa. A gente não tá colando nada. A gente não tem o risco de fazer com que caia os fios. A gente não tem cola nenhuma. A gente tá trabalhando no fio da pessoa. E é um procedimento que dura até oito semanas, né? Dependendo dos cuidados. O único pró, assim, que deve ter é o cuidado com os banhos quentes. De resto, você pode fazer tudo. Ah, mas a mulherada vai tomar banho quente aqui em Boa Vista, né? Tem gente que toma, né? Tem quem toma. E eu sou dessas que tomam, né? Mas o único cuidado seria o banho quente, então? Isso. Evitar a abundância de água quente na região dos olhos. Porque ele acaba desgastando. Pode maquiar. Pode maquiar, pode demaquilar, pode tomar banho de mar, de piscina, o que for. Não tem perigo de sair. Não. Quando o produto estiver deixando os fios, a gente vai só perceber que eles vão voltando ao normal. Ao formato normal. Exato. E aí é a hora de você retocar o procedimento ou não. Fica a critério do cliente, né? Que é como você falou, dura em média oito semanas. É bastante tempo, então. É, dois meses, né? Bem dizer. Mas isso tudo varia muito de acordo com os cuidados, né? Tem quem procure antes até do tempo. E aí o procedimento é feito em quatro etapas. São quatro produtos. Exato. Que você vai usando. Primeiro é o que vai dar o formato, né? O formato. É o que vai deixar os cílios no formato que a gente quer. O segundo é o fixador, que vai fixar esse primeiro produto que a gente passou. Certo. Terceiro é o que a gente vai nutrir os fios, que é a parte da hidratação e da nutrição. Pra que não deixe ele ressecado, nem desidratado. E por quarto é o que a gente vai só fazer a limpeza, né? É, pra retirar todo esse excesso de produto que a gente deixou. E deixando a cliente prontinha. Logo após o procedimento é possível já fazer a maquiagem e tudo? Pode. Pode sim. Depois, quando a gente acaba aqui, o cílio já tá pronto. Então pode maquiar, pode tomar banho. O procedimento dura em média quanto tempo, Jéssica? É uma média de 40, 45 minutos com a aplicação dos produtos. Mais uns 10, 15 minutinhos de preparação. De preparação, né? Isso, porque tem que deixar os produtos agirem no tempo certinho deles, né? Pra poder ter o efeito desejado, tanto da cliente quanto o meu, né? Que tem que ser um trabalho bem feito. Então esse primeiro produto que você tá passando é o produto de moldagem, digamos assim? Isso, é o que vai deixar ele no formato que a cliente quer pra ficar curvado e alongado. Esse é o passo mais importante. E aí a gente deixa uns 10 minutinhos. 10 minutinhos, né? Pra agir. Então o procedimento é, são 4 produtos, 10 minutinhos cada um. E após esse tempo, né? Não esquecendo o tempo de preparação da cliente, né? Que vai fazer o procedimento. Que dura em média 40 minutos, né? Exato. Média com mais 10, são 50 minutos. E aí ela já pode sair maquiada, se ela quiser. Já. Já sai pronta. Olha, então eu vou falar pra vocês. A Jéssica vai terminar o procedimento. E a gente volta rapidamente. Os efeitos da televisão. Só pra mostrar o resultado final pra vocês. Tá bom? E aí, doutor, hoje com a dica de beleza. Pra falar um pouquinho sobre um procedimento Lash Lift. Minha querida amiga, que linda, né? Maravilhosa. Muito obrigada. E pra falar do resultado. O que você achou do resultado? Eu achei lindo. Super dá uma alongada no meu cílio. Ele é reto e ele ficou bem direitinho, curvadinho. Adorei. Jéssica, esse procedimento, então, é indicado pra qualquer mulher que queira deixar o cílio um pouco mais curvado, sem precisar fazer a química mais forte, né? Aquele alongamento mais forte. É. Ele é indicado pra qualquer idade. Tanto pra homem quanto pra mulher. Os que quiserem ter os cílios mais curvados e alongados, tá podendo fazer. E é uma super tendência. E é uma super tendência, porque não agride tanto o cílio como aqueles alongamentos com cola, né? Que o pessoal tá mais acostumado a fazer. E também não agride tanto quanto o permanente, que é o que é o mais comum do pessoal também procurar pra os que não querem aplicar a cola, fazem o permanente. Mas esse a gente nutre e hidrata os fios também. Jéssica, vamos falar. Então é menos agressivo. Quanto tempo demora o procedimento? 40 a 50 minutos. O procedimento é 40 a 50 minutos. Ah, é um ponto de sorriso. E aí tem uma duração de até 8 semanas. 8 semanas. E fazendo a manutenção depois também... Isso, pode ir renovando, não tem contraindicação nenhuma. Jéssica, fala pra quem tá em casa agora, seu contato, pra que você que tá assistindo a gente possa marcar seu horário aqui com a Jéssica, que é uma técnica nova, tá bom? Ninguém tem. A Jéssica atende aqui no... Estúdio Making Off. Estúdio Making Off. Mas ela vai deixar o contato pra vocês, pra vocês já anotarem e agendarem a hora de vocês. Bom, o meu Instagram, que é o que todo mundo tá antenado, né? Nas redes sociais. É micropigmentação.jc. E o telefone pra contato é 981 13 6301. Olha, gente, eu adorei essa dica de beleza, essa dica de estética hoje na semana, aqui com a minha querida amiga Jéssica, que eu adorei. Obrigada, Mário. E saber que é uma técnica nova que você tá trazendo pra cá, pra Boa Vista, pra quem tá em casa assistindo a gente. E obrigado pelo espaço aqui de estar atendendo a gente. De nada. E levar pra quem tá assistindo a gente mais informações sobre esse mundo da beleza, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente volta semana que vem com muito mais aqui no quadro. e também no programa Perfil. Um grande beijo. Tchau, tchau.